Então pessoal, pra você aqui do nosso canal Vendas Toritama e Região, gente, sou o Marcos Ferreira aí com você, trazendo sempre vídeos pra você todos os dias aqui então no nosso canal, beleza? Estamos aqui no Calçadão Miguel Arraiz em Santa Cruz, um antigo poeirão, não é isso? Galera, um antigo poeirão aqui, você precisa conferir aqui esses fornecedores que está esperando você com muitas novidades, variedades então pra você. Olha, trazendo aqui então pra você o recanto da moda. Galera, estamos aqui as bermudas moletom, tá quanto? R$16,00 não atacado, pessoal. Esse casaquinho aqui tá quanto, meu amigo? O casaco tá de R$18,00. R$18,00. R$17,00 não atacado. R$17,00 não atacado. Esse aqui em cima tá quanto? Esse também é só um pedro do preço. R$18,00, R$17,00 atacado, não é isso? Olha só galera, aqui ó, casaco aí, o frio aí chegou. Aqui ele tá de R$15,00. R$15,00 ali o fechadinho, esse aqui, né? R$15,00 então, pessoal. Aqui então os casaquinhos aí pra você, beleza? As calças moletom aqui, pessoal. Ó, infantil aí, é infantil e adulto, não é isso? Infantil e adulto. Infantil e adulto. R$15,00 também? R$14,00. R$14,00, pessoal. Olha só as novidades. Esse aqui com capucha, quanto? R$18,00 também. R$18,00. Então, gente, pra você aqui do nosso canal, Venda Soritama e Região, faz entrega em excursões? Entrega em excursões? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças, já entrega em excursões. A partir de 10 peças, já entrega em excursões. Olha só gente, 0819-9396-3068. E o 993, deixa eu ver aqui. Então, olha aí. 9387-21-52. Então, aqui pra você, tá certo? Os contatos aí, então, pra você. 9387-21-52. O Recanto da Moda está aqui, então, no Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz, esperando você. Olha, então, as novidades aí, então, aí, pra você. Todos os cartões de crédito aceitam também, né? Isso? Pronto, ó. Aceita cartões. Então, galera, pra você que está chegando aí no nosso canal, Venda Soritama e Região, conferindo aqui, Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz. Abraçar aqui o Dinho Oliveira, o Magai Vettuber, o Rony do canal, o Feira do Dinho Soritama, Top Carros, Rodrigo Nunes, História do seu Riva, Helena, o sonho não acabou, Yasmin Vlogs, dois viajantes, receitas fáceis. O pessoal aí que divulga aí o nosso canal, o canal de tudo, o Tuber também. A gente abraça vocês aí, tá certo? O Rosivelto. Abração, então, gente. Fornecedores aqui pra você do Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz, adulto e infantil. A gente está trazendo aqui, então, pra você muitas variedades, beleza? Vamos aqui em busca de mais fornecedores. E a gente volta aí com você, já na sequência. Não sai daí, não. Deixa like, comentário, compartilha. E com certeza aqui, você sempre encontra os melhores fornecedores. Então, se liga aí.